Oi, gente linda! Que maravilha estar mais uma vez com você aqui na Sertão TV, hein? E não esqueça, você consegue acessar todo o nosso programa no canal da Brisa NET 180, tá certo? E acompanha nossas redes sociais no YouTube, no Instagram, tá certo? Estamos em todos os canais, sempre pertinho de você. Bom, e o caderno de receita com o Mato Macedo hoje vai continuar naquela vibe ainda do feijão. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não comem mais feijão, até porque acham que não é versátil. E aí vocês lembram, você que não viu, eu ensinei a cozinhar feijão e ensinei a fazer o feijão tropeiro. Então vai aí nos nossos canais e revê o programa, tá bem? E hoje nós vamos fazer uma saladinha de feijão, que tal? Eu estou fazendo com feijão de corda, mas você pode também fazer com feijão verde, tá certo? Então vamos ver a nossa receita do caderno de receita de Mato Macedo. Gente, só ressaltando pra você, as nossas receitas têm um grande propósito, é fazer muito com pouco. Então, e é exatamente dar ideia pra você do que você pode fazer com aquele pouquinho que você tem em casa. Por exemplo, essa saladinha de feijão, eu vou fazer com o feijão que eu cozinhei e ficou um pouquinho só na geladeira. Então, aqui em casa somos três. Então assim, era tão pouco feijão e aí ontem o meu filho com o meu feijão, meu esposo, aí o oi dizia assim, Ah, mas é aquele mesmo feijão. Então eu vou inventar uma saladinha de feijão. E é isso que você tem que fazer em casa, ser criativo com os nossos ingredientes que a gente tem em casa. E não precisa de muito não, precisa de muito pouco pra fazer muito. Então vamos conferir. Aí gente, vamos lá. Aqui eu tenho aquela sobra do feijãozinho, que eu tenho aqui de feijão de corda cozido, tá? Pode ser feijão verde também, do mesmo jeito. Aqui eu tenho um pouco de creme de leite, tá certo? Tem um pouquinho de queijo coalho, tem um ovo cozido, tem um cheiro verde, tem um pimentão, tem um tomate e tem um cenoura. Você tá vendo que é tudo pouco. E eu tenho só o que eu vou ajustar. Bom, e aqui tem um segredinho da salada. Aqui eu tenho cebola. Exatamente, cebola picada. Como meu filho não gosta de cebola, porque diz que arde, aí eu faço esse truque. Coloca a cebola de molho na água com açúcar por 10 minutinhos. Aí depois eu escorro e não fica mais ardendo. Que dica bacana, né? É isso aí, é o que dá pra você acompanhando aqui no Sertão TV, caderno de receita com mato macedo. E olha que receita difícil. Nós vamos colocar tudo dentro de uma saladeira, tá certo? Tudo, tudo. Vamos misturar tudo aqui dentro dessa saladeira. Se você tiver mais gente pra comer, tiver pouco feijão, aumenta nas quantidades. Eu coloco pouco, porque só somos nós três. Eu não detesto sobrinho de geladeira, sabe? Porque fica, aí amanhã não querem comer de novo. Enfim, você sabe o que é isso. Quem é dona de casa sabe. Então aqui eu tenho meio tomate. Aí vou colocar o queijo, certo? Gente, agora já escorri a cebola, tá? Ficou de molho na água com um pouquinho de açúcar pra tirar aquele ardor. Vou colocar um pouco de sal. Se você tiver um pezinho de hortelã em casa, manjericão, também pode botar aqui dentro que fica delicioso. Vamos misturar tudo com o feijão já cozido. Aquela sobrinha do pouquinho de feijão que tá lá dentro, viu? Feijão verde também fica delicioso, tá certo? E aí, se você tem maionese, se você tem creme de leite, se você tem nata, se você não tem nada, também pode deixar assim, sem molhar. Como o meu filho Bruno gosta mais molhada, eu boto um pouquinho de creme de leite. Então, se os meninos de sua casa não gostarem molhada, não bota nada. Pronto, vou botar na geladeira até a hora do almoço. É uma salada rápida, prática, que você pode aproveitar. Sobra um pedacinho de cenoura que tá na geladeira, o meio tomate. E eu já tô com água na boca, sentiram aí? Pronto, salada pronta, olha. E fica maravilhosa. E é isso aí, gente. Nossa receita foi rápida, prática, mas super gostosa. E a intenção aqui na Sertão TV é que você faça muito com pouco. Le dê criatividade, inove seu cardápio, mesmo com aquele feijãozinho que tá lá na geladeira sobrando, tá? Então acompanha as nossas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Então as nossas receitas estão lá, tá bem? E acompanha também Matou Macedo. Um grande beijo carinhoso e até a próxima receita. E aí E aí E aí E aí Tchau.